O cultivo semi-hidropônico vem ganhando espaço nos últimos anos. Entre as vantagens está a prevenção de doenças causadas por fungos do solo. Por esse motivo, ocorre uma redução no uso de defensivos nas plantas. Isso foi apresentado durante o CDA, promovido pela Cooper Alpha em Chapecó. E você confere agora no canal Ideal. Diferente do sistema hidropônico, que ocorre sem a utilização do solo, apenas na água, na semi-hidroponia as mudas são plantadas dentro de sacolas de cultivo, também chamadas de slabs. Dentro de cada embalagem vai substrato, que serve como um suporte da planta e permite a retenção de líquido com os nutrientes necessários para o crescimento. Ele é produzido a partir de um slab, onde vai ter na composição casca de pinos, fibra de coco, vermiculita. Adicionamos também tricoderma, que o tricoderma é um fungo que vai estar causando antagonismo nos fungos de solo. E é onde se adiciona a solução nutritiva duas a três vezes por dia. Esse tipo de sistema ajuda a reduzir o trabalho e até a melhorar a postura dos trabalhadores, já que pode ser colocado em bancadas. Outra vantagem é o uso de defensivos, que é menor que no plantio tradicional. Os insetos acabam não subindo na bancada, não tem contato com o solo, onde o solo é um local onde tem bastante fungos e bactérias. Então os fungicidas também reduzem bem consideravelmente nesse cultivo. O cultivo semi-hidropônico é uma alternativa para o produtor que busca um produto de qualidade e com menos agrotóxico, atingindo um mercado consumidor cada vez mais exigente.